Hoje é dia 4 e eu estou feliz porque hoje é sexta e primeiro pedi desculpas que não deu para gravar de manhã e eu saí super atrasada não acordei no pulo fazendo as coisas correndo foi terrível horrível horrível eu queria mostrar meu cabelo como ficou de manhã mas não deu isso eu tô voltando para casa a chuva parou e eu tenho que passar no mercado comprar coisas para a semana e tá vindo um carro atrás então depois eu volto para falar com vocês tá bom Oi gente bom esse é meu cabelo olha o que eu queria mostrar para vocês como ele tá e da finalização de ontem e olha e ele ficou bem macio bem cheiroso aí eu recebi uma pergunta de uma moça lá no Face e ela perguntou é que que eu faço no outro dia para não precisar molhar o cabelo eu não molho meu cabelo no dia seguinte tá porque depois eu vou usar boné e eu não gosto de cabelo molhado então meu cabelo não preciso molhar então que eu faço e dorme assim mais ou menos aí no outro dia eu solto e ele tá mais ou menos assim com uma leve marcação aqui ó por causa do lacinho aí eu vou faço assim e vou soltando ele os cachos que ele fica muito grudadinho um com o outro tá vendo e eu não passo água nem nada como eu passei óleo ontem eu tô sentindo ele bem gostoso bem macio não precisa de água e nem de mais óleo para mim ele tá ótimo assim jeito que tá aí tá super gostoso olha acho que tá pra vocês verem como ele tá e essa luz aqui é do sol viu gente eu escolhi aqui porque o da iluminação então aí ele fica assim pronto e aí eu preciso ir no mercado agora né e aí adivinhem eu vou assim com o cabelo assim super solto super macio super gostoso e eu não ligo eu vou colher assim mesmo assim sem colocar nada ó eu vou com ele assim lindona e e adoro e não ligo assim tipo eu vou de boa assim no mercado e eu adoro ir com ele assim que aí eu me acho né a black a black do Japão é sério gente eu gosto muito e eu vou assim no mercado quanto mais assim eu solto ele mais ele fica mais bonito então é isso respondendo assim né o que eu faço no dia seguinte eu só solto ele e faço assim olha se eu precisar molhar ele se precisar umedecer ele alguma coisa eu não me desço eu passo o óleo é eu não faço nada gente eu faço isso tá bom eu resolvi passar em casa para poder soltar cabelo e mostrar para vocês senão eu ia no mercado de uniforme mesmo lá agora são cinco e cinco e vinte e sete e e depois eu volto para falar e aí eu vou falar com vocês tá bom então até depois tchau E aí 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 Tchau, tchau.